Murilo Uffe homenageia Marília Mendonça no dia do aniversário da cantora, comemorando ao lado de Deus. Rainha da sofrência faria 27 anos nesta sexta-feira, mas morreu em novembro de 2021 em um acidente de avião. Assista agora em Últimas Notícias O cantor Murilo Uffe homenageou Marília Mendonça nesta sexta-feira, 22, data em que ela completaria 27 anos. Em uma postagem na rede social, escreveu Abre aspas Eu sei que hoje você deve ter acordado aí com um monte de anjos cantando os parabéns pra você, e que você está comemorando ao lado de Deus. Que sorte a deles! Fecha aspas Marília morreu em um acidente de avião na Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2021. Ela deixou um filho com Murilo, o pequeno Léo Dias, de dois anos. Na publicação, Murilo disse que o dia será um pouco mais difícil do que os outros e lembrou do gosto da cantora pelas festas de aniversário. A pessoa que mais gostava de aniversários que eu já conheci não podia ser mono mais ou menos, escreveu A fã de Marília, Stephanie Vaz, de 26 anos, fez uma carta aberta falando sobre o que a cantora representa na vida dela e de outras milhares de pessoas. Fã desde 2015, ela conta que já foi em seis shows, fez festa com o tema da Marília, e até chorou junto com a cantora na gravação da música Bem Pior Que Eu, que fez parte do álbum Todos os Cantos. Ser fã de Marília Mendonça é ver que a saudade já se tornou amiga aqui dentro de casa, e fora também. Mas, ao mesmo tempo, é celebrar a vida de uma mulher extraordinária, escreveu a fã em um trecho da carta aberta. Para comemorar a data, a equipe da cantora lançou nas plataformas de streaming web, decretos reais que iniciam o projeto póstumo da cantora. O volume um tem clássicos sertanejos. Segundo a produção da cantora, novas faixas serão lançadas ao longo do ano. Veja outras notícias da região no G1 Goiás. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Veja também essa notícias que podem ser do seu interesse.